Foram cinco meses de obras para dar uma cara nova a essa que é uma das mais tradicionais paróquias aqui de Rio Claro. Para conversar com a gente um pouquinho mais sobre o que foi feito aqui, eu converso com o Padre João. Padre, o que foi feito de reforma aqui na igreja? Bom, durante cinco meses fizemos um grande trabalho. Reformamos parede, limpamos chão, pintura, sistema de som, de iluminação. Então, foram assim trabalhos difíceis, mas durante cinco meses com muita luta. Então, hoje acontece a bênção, né? E como que vai acontecer o evento hoje? Quem que vai estar presente? Para essa bênção da consagração e dedicação, quem vem é o Bispo de Ocesano. Então, D. Devair, o nosso Bispo, vai estar aqui hoje, a partir das 19h30. E depois também os padres da região, os diáconos da região, alguns pastores evangélicos que são amigos da gente. E a grande parte do povo de Deus que pertence à comunidade. E a igreja de Santana é uma das mais tradicionais e uma das mais importantes do município, né? É, eu tenho a graça de estar aqui há um ano e meio. Então, quer dizer, a história, eu não escrevi ela, estou escrevendo junto com o que o pessoal já fez. Mas a gente percebe assim, é um bairro tradicional, é um bairro mais de pessoas idosas. E principalmente de pessoas que gostam da comunidade. Que eu acho que isso que vale a pena. Por quê? Porque daí você pode fazer o trabalho, e por amor que eles têm, e pelo esse amor também. Então, eles vêm, trabalham, ajudam e fazem com que as coisas aconteçam de uma forma assim, até muito natural. Ok, muito obrigada das informações, padre. Então, lembrando que a bênção da igreja com essa revelação de como ficou a reforma, acontece hoje a partir das 19h. De Rio Claro, Vivian Guilherme.